Olá, jogadores! Sejam bem-vindos ao último episódio de BBB Celebridades aqui do nosso canal da Nessa Game. E, gente, hoje será o último episódio. Para comemorar esse episódio sem falhas, estamos aqui com todos os personagens que já entraram em nossa casa. Aqui está o nosso Capitão América. Opa, Capitão América está ali no banheiro. Aqui está a nossa Elsa, a cara dela. O nosso Hércules, que aqui está também. Está também o nosso Luth, ou seja, ele está doente. Nosso Batman está doente, tadinho, gente. Oh, que dó. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu trocar ele de traje, trocar de roupa, para ele ficar com a roupitia dele. Está aqui também o nosso Christopher, comendo, passa fome. Tadinho. O nosso Freerider, José, está aqui também. E os demais vocês já viram, né? O Zexo, que é o nosso Superman. A nossa Rapunzel, que cá que está também. A nossa Mulher Gato, que vocês já viram. Já viram também nossa Arlequina. Já viram também o nosso Coringa, que está aqui. A nossa Era Venenosa. A nossa Mulher Maravilha. E a nossa Moana, que cá está. Então, todos os nossos personagens que já entraram no nosso BBB Celebridades, estão aqui em nossa casa. Gente, olha a bagunça que essa casa está. Também era para menos. Olha quantos Sims. 9, 10, 11, 12, 13, 14 personagens. Jesus do céu. E, gente, para a nossa final, o meu pensamento é fazer o seguinte. Eu não vou fazer melhores momentos, né? Porque todos estão aqui. Vocês estão vendo. Olha aqui. Olha como está furioso o nosso Coringa. Jesus. Todos estão aqui, como vocês podem ver, né? Eu vou realizar vontades. As últimas vontades deles. Ok? E vamos sair com eles, né? Para um cantinho todo especial. E vocês vão ver aonde será. Como vocês sabem, quem está aqui na disputa, né? Pelo prêmio final. É a nossa Arlequina. A nossa Mulher Maravilha, que está aqui no banheiro. Estava lá no banheiro. A nossa Mulher Maravilha. E a nossa Mulher Gato. Apenas elas estão na disputa pelo prêmio, né? Os demais vieram fazer uma visita. Eles chegaram à noite. Tem alguns que estão super cansados aqui. Mas vamos matar a saudade de um por um. Nossa, Capitão América está tomando banho. Desculpa aí, Capitão América. Vamos começar, então, aqui pela nossa Elza. Oh, Elza. Elza está querendo fazer o que, gente? Curar doença com remédio. Comprar um brinquedo. Não, Elza, isso você não vai fazer, né, amiga? E ela está querendo... Assistir uma apresentação, tá? Você, Batman. Você quer o quê? Batman quer ficar sozinho. Ah, Batman. Tem muita gente aqui. Não tem como você ficar sozinho. Por que você está baixado assim? O que está acontecendo? Levante-se, vire cá. Ih, está fazendo isso ao banheiro. Ah, eu esqueci desse detalhe. É muita gente para pouco banheiro. Ele quer usar o cagador mesmo. Então, vai ficar meio complicado aqui. Vem aqui. E, gente, pode ser que haja alguns buguinhos aqui. Porque eu coloquei o molde de adicionar aqui bastante cinza na casa. Como vocês podem ver, a casa está uma zona. Uma super zona. Uma bagunça completa. Olha aqui, gente. E eu vou estar disponibilizando para vocês, gente, essa casa para download, tá? A casa não contém conteúdo personalizado. Então, com certeza, todos vocês vão conseguir usar aí no joguinho de vocês. Se vocês tiverem o pack dos jogos que eu tiver aqui na casa, tá? Moana está aqui desconfortável. E, gente, vocês querem saber se a nossa Arlequina está grávida ou não, né? Mas vamos saber ainda nesse episódio, né? Que é o último episódio. Como eu falei para vocês, vamos fazer uma série de Arlequina com Coringa. A continuação daqui. Mas, gente, não vai ser para agora, tá? Vai demorar mais ou menos um mês. Porque vocês viram que eu coloquei aí, eu trouxe para o canal, é... Babá Super Nani The Sims 3, né? Para substituir aqui o nosso BBB Celebridade. Gente, que bagunça. Free, você não está fazendo nada, Free. Nossa, movimentar oito já é difícil. Imagine tudo isso. Free, limpa aqui, Free, por favor. Limpa essa bagunça. Faça o favor para ela, por gentileza, Free, Free. Todos os personagens que entraram aqui, aqui estão. Ai, gente. Eu vou levar isso para se divertir daqui a pouquinho. Vocês vão ver aonde vamos levá-los. Cadê nossa Mulher Gato? Mulher Gato está aqui. Oh, Mulher Gato. Será você a grande campeã? Não sei. Será a nossa Mulher Maravilha? Ela está brava, hein? A Mulher Maravilha, hein? Depois eu vou pedir para ela trocar de trás. Colocar a roupinha dela que eu tanto gosto aqui, né, gente? De Mulher Maravilha. Olha o Capitão América. Primeira vez que ele coloca essa máscara. Eu aqueci. Capitão América, você está achando sujo aqui? Por que você não limpa? Você é convidado aqui, mas você pode limpar, viu? Só para te avisar. Limpar. Gente, pensa. Uma casa com 800 já dá muito trabalho. Imagine com 14. Né? Pense. Quanto trabalho não dá. Bom, vou tentar realizar uma vontade de cada um. Ó, o Capitão América está querendo ser engraçado com ela. Depois ele vai vir aqui, ó. Amigável. Não, engraçado. Piada. A nossa Elza está aqui. Deixa eu ver uma coisa que aparece. A Elza nunca aparece coisas que tem para a gente fazer com ela. Já prestaram atenção? Bateram papo com a Hera. Eles ainda gostam bastante de Hera. Como que pode, hein? Olha quanta gente aqui. Jesus. Mais amigável. Alegra é o dia. O nosso Hércora está querendo comprar um. Ah, fala sério, vai. Está querendo bater um papo com o Bruce. No caso, o nosso Batman. E cadê ele? Cadê o Bruce? Ah, está aqui, ó. Está nem aí para nada. Ele quer jogar um basquete sem. Então, ela bateu um papo. Amigável. Conhecer. Você, Bruce, vamos aproveitar aqui o que você está querendo. Isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Cadê? Isso aqui muito menos. Aqui, deixa eu ver. Iniciar um desafio de cesta. Então, faz uma coisa. Vamos aqui. Cadê? Desafiar. De cesta. Com o Free. Já que o Free vai vir até aqui. Com o Free. E você, Christopher? Christopher, o Calmitio. Jesus. Ele está querendo bater um papo com o Bruce. Está querendo entusiasmar-se com o ar livre. Jesus está querendo bater um papo com o Rapunzel. Então, vai lá bater um papo com o Rapunzel. Rapunzel, que roupa é essa? Ah, Jesus. Meu Deus. E você? O Free eu já resolvi. O Free, né, gente? E você? Superman. Gente, quanta gente. Superman está querendo ser amigável com Hera. Então, vamos ser amigável com Hera. Mais amigável. Alegrado. Gente, eles têm barrinha de romance. Era em Superman, gente. Eu tinha esquecido esse detalhe. Olha aqui. Que loucura. Que loucura. Eu vou fazer uma coisa aqui que vocês me pediram muito também daqui a pouco. Rapunzel. Rapunzel está querendo jogar basquete. Cantar uma canção solo. Então, vem aqui Rapunzel cantar uma canção solo. Cantar um rock. Tá. Selene está aqui cagando. Nossa, ela cagou na frente. Todo mundo está ali ligando a pobre. E ela está querendo assistir, né? Então, já que ela quer assistir. E a Rapunzel vai cantar. Então, ela pode vir... Cadê? Assistir. Deixa a Rapunzel começar a cantar aqui primeiro. Aí depois eu pedi para ela vir aqui. Nossa, a sujeira do outro. Gente. Tá parecendo aquele... Aquela série lá, né, gente? Da Record. Sem cinza em uma casa. Coringa. Coringa está querendo ser amigável com a Arlequina. E cadê a Arlequina? A Arlequina está tomando banho. Arlequina. Vamos ser amigável, então. Mais amigável. Abraçar. E vamos descobrir ainda hoje se a Arlequina está grávida ou não, hein, gente? E você, Arlequina? Está querendo o quê? Conhecer era... Contar uma piada. Então, aproveita e conta a piada aqui para o Coringa. Já que ele está vindo aí. Vamos lá, Coringa. Gente, pode ser que esse episódio se estenda bastante, porque eu vou levar eles para passear daqui a pouquinho, tá? Então, pode ser que esse episódio, como é o último, se estenda aí bastante. Ó, que lindos. Já aproveita e conta uma piada. Mais engraçado. Piada de Tok Tok. E a Hera está querendo conhecer Superman. Hum. Então, vamos vir aqui. Mais amigável. Cadê? Não apareceu. Aqui, conhecer. Jesus. Mulher Maravilha. Bater um papo com Batman, né? Então, tá bom. Mais amigável. Alegra o dia. Por fim, Diana está querendo... Conhecer Rapunzel. Então, tá. Rapunzel, troca de roupa, Rapunzel. Mais amigável. Mais. Conhecer. Vou pedir para Rapunzel trocar de roupa. Porque ela tem a roupinha dela. Eu sei por que que ela está com esse traje aí, que não tem nada a ver com ela. E tals. Bom, eu vou esperar aqui realizar o último desejinho aqui. E vamos passear com eles, gente. Vamos levar eles para um lugar todo especial. Lá, então, vamos descobrir quem é o grande vencedor. Eu vou substituir isso aqui. Substituir. Quem é o grande vencedor aqui do nosso BBB Celebridades. E, né? Vamos aproveitar um pouquinho aqui com eles. Bom. Vamos lá. O que eu vou estar fazendo aqui? Hum. Eu vou ter que escolher uma pessoa aleatória aqui, hein? Para viajar aqui. Ah, vamos escolher mesmo o Superman. Não tem problema. Superman. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Mais. Viajar. E aí, então, gente. Vamos viajar com todos aqui da casa, né? Obviamente. Gente. Nossa, quanta gente. Mas não vai dar para levar todo mundo? Quando chegar lá, a gente clica em trazer para cá, tá ok? Então, vamos viajar com esse pessoalzinho mesmo, tá? E eu encontro vocês no lugar diferente do qual vamos descobrir quem é o grande vencedor aqui. Que é a grande vencedora, né? Do nosso BBB Celebridades. E também vamos poder descobrir se a Alequinha está grávida ou não. Vem comigo. Pronto, meus amores. Estou aqui, então, no nosso salão de boliche. Isso mesmo. Eles vão se despedir aqui, gente, desse salão de boliche. Eu baixei ele na galeria, tá? O criador desse salão de boliche foi o Dimisauro. Tá ok? Dimisauro. E eu baixei pela galeria. Se vocês quiserem também baixar esse lote, pertence ao Dimisauro. É só vocês clicarem lá e colocar assim, salão de boliche. E aparece esse salãozinho lá. Vocês podem estar baixando, tá ok? Bom, deixa eu mostrar pra vocês porque que eu quis este salãozinho, gente. Ó. O que acontece, amores, é que este salão, né? Salão assim, de boliche. Aqui na parte de cima tem um cantinho pra eles poderem dançar e se divertir. Eu vou clicar até aqui em contratar funcionário, né? Vamos contratar aqui um DJ. Pra eles poderem se divertir. E o mais legal é que eles podem jogar boliche. Vamos ver... Lunar. Assim, Lunar é mais bonito. Eles podem jogar boliche. Olha que legal, tá vendo? E se divertirem. E eu quero ver o que cada um deles vai fazer. Tipo, eu vou deixar por conta própria, gente. Olha lá, todo mundo entrando. Eu te juro que eu pensei que se eu colocasse esse molde... Para ter mais de oito sins em um lote, né? Ia dar muito bug aqui no The Sims. Mas até que não tá dando bug, não. Dá um bugzinho normal, olha. Todo mundo entrando. Mulher Maravilha vir aqui. Olha lá, alguns vão jogar por conta própria. Eu quero só observar, na verdade. Eu quero mais é observar o que eles vão fazer, gente. Eu sei que muitos de vocês vão falar... Vanessa, por que você não fez bons momentos e tals do BBB Celebridades? Gente, eu preferi fazer assim. Trazer todos novamente para a gente matar a saudade, né? O que você mais gosta... Cadê a Arlequina? Aqui, ó. Parabéns. A Arlequina está esperando um bebê. A família vai receber um integrante novo. Cadê a Arlequina? Eu não precisei de fazer o teste, gente? A Arlequina está grávida. Que legal. Que bom. Parabéns, Arlequina. E parabéns ao Coringa. Porque quando a gente iniciarmos a série nova com eles... A Arlequina já vai estar gravidinha, tá? Eu prometo para vocês que eu não vou demorar muito para iniciar essa série, tá ok? Eu prometo, prometo mesmo. Máximo uns 20, 15 dias, tá? É só para eu estar programando direitinho. Pegando um lotezinho para eles. E a gente dá um início à série de Arlequina e Coringa. E parabéns, Arlequina. Está gravidinha. Vou pedir para o Coringa vir aqui, gente. Vamos lá, Coringa. Vem aqui, hein? Mais romântico. Declarar amor eterno. Vai declarar amor eterno à sua madre. Gente, eu queria muito trazer eles num lote assim só para observar o que eles vão fazer, né? Eu quero mexer com eles aqui. Oh, que legal. Vou pedir para o pessoal vir aqui dançar, gente. Vamos todo mundo dançar, dançar. Vou pedir para todos vir dançar aqui. Vamos todos dançar para a gente matar a saudade deles dançando aqui. Itales, Itales, Itales. Dançar em grupo com as duas. Vamos lá, vamos dançar. Dançar. Vamos lá, todo mundo dançando. Quero saber o que vocês estão fazendo. Vamos dançar. Vamos dançar, que daqui a pouco eu vou falar para vocês quem será a grande ganhadora do nosso BBB Celebridades aqui do nosso canal da Nessa Gamer. Vai dançar, hein? Vamos todos dançando, ó. Oiê, ó. Grande despedida, ô meu Deus. Eu vou sentir saudade dessa galerinha. Mas não que elas não vão entrar também aí na série do Coringa com a Arlequina. Por que não? Aí, todo mundo aqui, ó. Que bonitinho. Canção de dançar, mulher gato? Oh, que legal. Ai, todo mundo, gente, dançando. Olha que legal. É isso que eu falei para vocês. Esse episódio pode se estender bastante. E eu vou aproveitar aqui o embalo e vou fazer uma coisa que vocês estão me pedindo muito. Aqui está o nosso Batman. Batman, venha até aqui, Batman. Vamos lá. Mais amigável, conhecer. Lembrando que vocês me pediram isso desde o começo. E eu não, eu só vou fazer agora. Romântico. Perguntar se é solteira. Vamos tentar fazer aqui um relacionamento de Batman com a nossa Selena. Tá parecendo aqui que Batman prefere mais dançar, zoar, bagunçar. Todo mundo dançando. Olha que legal. Eles estavam nadando em algum lugar aqui, gente. Porque trocaram de roupa, mas para roupa de banho, não sei. Eu não vi. Aqui abaixo, ninguém... Ah, tem gente jogando aqui. Tem. Tem gente jogando boliche, mas não é nenhum dos nossos cis, né? Eu convidei todos para ir lá para cima. E Thales. Aê, todo mundo dançando. A Arlequina está aqui. Está todo mundo aqui? Ah, todo mundo aqui, né? Ah, eles gostaram de dançar. Ó, gente. Ele não quis ir, tá? Nossa, eu coloquei todo mundo para dançar. Eles não querem parar de dançar mais. E aí, gente? Quem vocês acham que ganhou o nosso BBB Celebridade? Quem vocês acham? A Celeste? Mulher Gato? Que está com roupa de academia, que eu acho sucúmulo. Que ela adora malhar. Só pica com essa roupa. Mulher Gato não. Mulher Maravilha. Ou a nossa Arlequina? Na opinião de vocês. Quem ganhou o nosso BBB Celebridades? Na verdade, quem vocês aí torceram para ganhar? Vocês votaram no quem? No quem? Bom, gente. Vamos aproveitar que todo mundo está no clima bom. No clima de paz. E vamos saber quem ganhou o nosso BBB Celebridades. Só que eu quero fazer de uma maneira diferente. Ou muito diferente. Só as meninas viram para cá. Fazer assim. Fazer assim. Arlequina. Virca. Celene também. Virca. E a nossa Mulher Maravilha. Virca. Vamos lá. Desçam, desçam, desçam. Meninas. Vamos descer. Aqui também seria um lugar bonito. É para você falar quem ganhou, né, gente? Vamos descobrir agora, então, amores. Quem das nossas três participantes, olha aqui, né, ganhou o nosso BBB Celebridades com 10% dos votos. Vou começar a falar primeiro pelos eliminados, tá? Com 10% dos votos, ou seja, apenas 76 votos. Vamos sair aqui primeiro da nossa competição, né, para ganhar o BBB Celebridades. É você, Mulher Maravilha. Então, Mulher Maravilha, pode voltar aqui, Mulher Maravilha. Vai falar para todo mundo. E você não foi a grande vencedora. Mulher Maravilha, vai lá, Mulher Maravilha, vai lá. Deixa ela ir lá. Volta aqui, Mulher Gato. Como assim? Vire cá, Mulher Gato, vai. Você e a Arlequina. Vire aqui. A Arlequina quer beber, gente. Ela não quer saber se ela ganhou ou se não ganhou, não. Ai, Jesus. Que esmulhada. Vire até aqui. Vire até aqui, é para ficar de frente para todo mundo. Por favor, não seja más. Más, más. E agora, entre as duas, a nossa Selene e a nossa Arlequina. A grande vencedora. Com 549 votos para ganhar o BBB. Ou seja, 72% dos votos para ganhar. Quem ganha o nosso BBB Celebridades? Já era de se esperar. É você. Arlequina. Isso mesmo, gente. Quem ganhou o nosso BBB Celebridades? Foi a nossa Lândia Arlequina. Que cá está. Está grávida. Ela, além de ganhar o BBB Celebridades, ganhou uma série no canal. E seria isso mesmo que nosso grande ganhador ganharia aqui, tá, gente? Uma série no canal. Eu ia fazer uma série dela, ela ganhando ou não ganhando? Não, gente. Eu ia fazer só se ela ganhasse. Por mais que eu falei para vocês que eu iria fazer uma série de Arlequina depois. Mas eu pensei, repensei, eu só ia fazer da grande vencedora. E a Arlequina venceu aqui. E graças a vocês teremos uma série no canal de Arlequina e Coringa. Oh, que legal. Todo mundo aqui doçando. Todo mundo curtindo. Vou pedir para todo mundo vir aqui dar um abraço na nossa Arlequina e a grande vencedora. Vamos vir aqui, ó. Ó, ela não tá querendo. Peraí, calma, 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 calma. Arlequina, por favor, amiga. Pare de jogar. Todo mundo quer te parabenizar aqui. Ui, um vampiro. Um vampiro. Vamos lá, vamos parabenizar. Vamos ir mais amigável. Abraçar. Vai lá primeiro abraçar. A Elza também vai vir abraçar ela. Você vai descer lá para baixo, Arlequina. A Arlequina vai descer. Ui, a Arlequina é doida. A Elza vai vir aqui e vai abraçar a Arlequina também. Mais amigável abraçar. Você pode abraçar já, Selene, já que você tá tão pertinho. Mais amigável abraçar. Onde você vai, Selene? Pelo amor de Deus. Selene sabe o que ela quer. Vamos lá. Todo mundo vai abraçar ela aqui agora. Vamos parabenizar. Vamos se despedindo aqui também, dessa forma, dos nossos personagens. Né, gente? Foi bom enquanto durou. Gente, até que durou bastante aqui, viu? Durou, gente. Até que durou bastante nosso bebê celebridade. Sério. Acho que é porque a gente foi incluindo novas pessoas e tals, né? Algumas pessoas não querem abraçar Arlequina. Vamos lá. Vamos abraçar ela, gente. Tadinha. Tadinha. Coringa. Oh, que bonitinho. Abraçar. Rapunzel. Mais. Amigável abraçar. Até a nossa era. Vamos ver se aparece aqui a opção da era abraçar, mas... Não, não aparece. Não quer abraçar. Oh, que bonitinho, gente. Muito obrigada a todos vocês, gente, que participaram aqui dessa série de BBB Celebridades junto comigo. Tá? Muito obrigada mesmo. E eu vou falar novamente, se você quer a casa do BBB Celebridades, que a gente jogou essa temporada toda, vai estar o link na descrição do vídeo, basta você baixar. E se você tiver um pack de jogos, tranquilinho, vai pegar suavezinho, porque não tem conteúdo personalizado. Tá ok? Oh, gente. Infelizmente, acabou. Infelizmente, né? Foi bom enquanto durou. Até a próxima, Superman. Até a próxima, Rapunzel. Mulher Gato. Coringa, daqui a pouco estamos de volta. Era Venenosa. O nosso Christopher. O nosso Free Raiden. A nossa Moana. O nosso Ercores, que está a subir aqui. Obrigado a todos, todos, todos mesmo. Olha que bonitinho, velho, jogar aqui. Gente, bolete. Isso aí mesmo. Isso aí, que é super legal. Não sei não, acho que esses dois se gostam. Em relação aos demais personagens, pode ser que eles apareçam de vez em quando. Nas séries de Arnequina e Coringa, tá ok? Um super beijo a todos vocês. Até o próximo vídeo do nosso canal, Danessa Gamer. Muito obrigada mesmo, de coração, a todos que participam dessa série com muito carinho e muito amor. E se divirtam aí com novas séries que vão entrar no canal. Um beijão e tchau, tchau. Teebo. Teebo. Bom dia. Uh. Um beijão. Teebo.